Com a iniciativa da Associação do Mercado Central de Caxias, chegou-se a mais de 30 sacolas de roupas, calçados, frutas, verduras, cereais e carnes, levadas às vítimas de incêndio ocorrido no povoado Terradura e que deixou dezenas de pessoas desabrigadas. Todos os sócios do Mercado Central, na nossa campanha, ajudando essas pessoas, sempre teve presente de ajudar. Esta é uma ação social que nós poderemos ajudar, então estamos dispostos a receber, continue doando, viu? Então, essa família é necessitada, agradece. As famílias improvisaram abrigos provisórios para se proteger do sol e receber as doações. As doações chegam a todo instante de vários pontos da cidade. Desde o dia do incêndio, chegam roupas, chegam alimentos e os moradores aqui, aliás, os desabrigados, continuam aqui no local recebendo doações. Quem quiser colaborar, é só se dirigir aqui ao povoado Terradura, a 12 quilômetros de Caxias. Chegaram os mais diversos donativos, inclusive brinquedos para criançada. Nós também viemos contribuir com essa campanha de arrecadação de alimentos, de mantimentos, de roupas, para essas famílias que perderam suas casas. Ajude, colabore, seja feliz fazendo alguém feliz. E essas famílias precisam serem felizes através das nossas doações. Os desabrigados agradecem as doações. Do dia que aconteceu o acontecimento disso aí, essa tragédia que teve, aí que foi o conhecimento, desse dia para cá não faltou mais as coisas chegando, todo o tempo chegando, todos os dias e toda a hora. Outra necessidade é com relação a materiais de construção. Peço que ajude a gente no material da casa, ripa, telha, posta, queimou tudo, sabe? Telha, madeiras, o que vier a gente está precisando aqui. Tchau.